A CIDADE NO BRASIL Regineu! Vamos almoçar, amore? Dona Xô, eu tô com fome, não. Não tá com fome? Não. Tá com uma carinha? Não tá boa. Sei lá, tô meio doente. Doente? Ah, será que... Jesus, será que você pegou uma dengue, uma chikungunya? Não. Não, eu tô achando que você tá com cara de mal olhado. Coração, Dona Xô. Coração, meu Deus. Calma, calma. Ai... Help me! Help me! Ah, Dona Xô! Alguém, um hospital? Ô! Socorro, help me! Não era de loucura, olha os candaí, né? Ah, não, coração de infarte, não, Dona Xô. Tô passando mal, assim, coração de amor da Terezinha. Shit! E eu aqui achando que era alguma coisa séria? Aí, não é sério ou não? Coisa de amor, de sentimento, não é sério ou não? Seríssimo. Olha aqui, Regineu. Francamente, eu acho que você tem que parar com essa sua obsessão pela Terezinha. Mas como? Que todo lugar que eu olho eu vejo Terezinha aqui? Claro! O que mais tem aqui em Miami é o quê? Mulheres como a Terezinha. Não é nenhuma ela. Oh, não, 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 não. Regineu, por que você não vai fazer umas comprinhas lá na Lincoln Road? Não, eu fui lá com ela, põe o perfume que ela gosta e tal. Tá tão... Que cheirinho. Então vai dar um mergulho, ó. Pra mim tá aqui, tá quente. Aqui não. Lá em Miami Beach. Eu fui, eu estive lá com a Terezinha. A gente viu um porto só, assim, sensacional, sabe? Pesa mais linda, romântica dessa. Então, deixa... Ah, já sei! Vai naquele lugar, é Winwood. É. Winwood, que tem aqueles grafites. Olha, arte na veia. É lindo demais. Eu tenho certeza que a Terezinha nunca foi lá. É isso aí. É bom. Eu vou lá. Boa ideia. Um pouco de arte pra ver se tem algo de parecida na cabeça, né? Winwood. Tô indo. É isso mesmo. Não, não, não. É pra cá. Não, mas eu só vou lá chamar a Terezinha pra ir comigo. Ah. Tentei, né? Não. Mas e aí? Escocia! Que isso? Miami é essa? Rapaz! Tá mais aqui. Fala é sério. Lá 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 lá. Olha lá, olha lá. É, vamos fechar esse time aí. Aí, irmão. Oi, irmão. Oi. Olha, futebol. Futebol? 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 Eu, tu, ele. Jogar futebol. Sim, estamos precisando de um goleiro. Goleiro. Pelada. Oh, futebol. Não, não, não. This is a soccer ball. Ah, eu tô entendendo o que tá falando. Não, também não. É o filme dublado? É. Irmão, brother, play football. Futebol. Pá! Você não joga futebol? É, sim, sim. Não, não. Como não? This. This is futebol, certo? This is a soccer ball. This is a futebol. Meu amigo, como é que a gente vai jogar futebol com esse ovo de Páscoa aqui? Isso aí, pô. Olha pra isso aí, né? Não, não, não. É, certo, certo. Quando a gente joga o errado, tudo bem. Isso. Vamos lá. O que é isso, cara? Porra, isso é louco. Porra, a gente quer jogar futebol, o cara quer jogar buraco? Sem noção, joga bola. Bem estranho. Quem quer jogar, tu fala, cara. Não, esquece ele. Vamos de noção. Veja até o bosto. Até embrulhar o meu estômago agora. Um luxo, essa Lincoln Road. Ah, eu também. Tô achando muito lindo. Eu sabia que ia andar perto, eu botei um pênizinho pra ficar mais confortável. Que pênis? Um pênis com mais. Sabe o que que é pênis? Uma roupinha mais tranquila, mais... Eu sinto saudade mesmo do meu calçador de madurinha. Não é não, hein? Ai, você com esse seu saudosismo lá do subúrbio, hein, Titanic? É o que que é? Tá assim só porque tá animando falando inglês. Você vai fazer graça, vai ficar engraçada, hein? Dona Ju, você viu algum cinema por aqui? Não, não vi. Tô a fim de assistir vovazona 3D. Isso, vai assistir porque a partir de agora eu não pago mais nenhuma conta sua. Linda, maravilhosa. Rainha da cerveja, deusa do litrão. Poderosa da cracudinha. Nossa, Ferdinando, sua sinceridade me encanta, viu? Eu sou sincero mesmo, Dona Ju. Terezinha é uma mulher fina, chiquérrima, né? Bonita. Já aquela dali, não. Você viu o cabelo dela ruivo, brilhoso, sedoso, verdadeiro suco do erro. Oi? Você quer a dica do meu shampoo por acaso? Oi. Ferdinando é a Titi Miller. Quem, gente? Titi Miller do Multishow, Tereza. Não paga mico na frente dos famosos. Quem é Multishow, gente? Olha, gostei da sua amiga, viu? Pelo menos sincerona, não me conhece, mas diferente de você que me chamou de suco de erro. Eu falo isso pra todo mundo, meu amor, não é, Tereza? Fala, será que quando morrer vai ter dois caixão, paílho e paílho? Ó, já sabe então, próxima vez em Miami todo mundo fala português, viu? Só tem brasileiro aqui. Fala. Ai, não fica chateado, vai, foi só assim um engano. E eu tô chateado desde quando, dona Jo, eu falei com uma celebridade, você tem noção? Ela tem cheirinho de verbena, maravilhosa essa garota. Agora tu vê, fica feliz porque eu tomou em um coió. Mas é um coió em Miami, meu amor, não em qualquer lugar. É, isso sim. Vamos gastar o dinheiro da Terezinha. Vamos gastar. Gente, sério, essa praia, sei lá, tô achando esquisita, vazia, mano, no beach tem ninguém aqui, só gente. Ai, Regineu, praia na gringa é assim mesmo. Você acha que é o quê? Igual no Brasil, aquela gritaria que... Olha, água mineral, mate. Alô, mate, cerveja de mate. Não, amor, aqui é very exclusive. É, ainda digo mais. É particular. Ah, Michael, fala sério. Pô, vou enterrar a sua língua, você fala merda. Entendi. Que porra é essa, Michael? O que foi, Jéssica? Tem uma mulher gritando teu nome ali atrás. Não, não, mas eu não conheço ela. Não tô nem vendo ela, não conheço ninguém aqui. Gente, mas ela tá gritando teu nome. Como assim? Jéssica, relaxa, porque Michael é um nome comum tipo Enzo no Brasil. Aí, ó. Tá, mas a praia tá vazia. Porra, Michael, aí é difícil te defender, né, cara? Eu não sei. Ô, garoto, você não dá conta de mim? Tá arrumando duas aqui em Miami ainda? Gente, agora tem um homem também, é isso? Tem um homem? É um homem, mulher, pera? Caraca, gente. Pelo amor de Deus, gente. Furacão Michael vai tocar a aula de Miami a qualquer momento. Gente, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Só me leva. Não vou sair aqui não. Ah, deixa o furacão, vambora. Então não me livre. Pera aí, gente, vambora. Me ajuda aqui. Jéssica! Regineu! Meu Deus! Não vai dar tempo. Eu vou cobrir de novo aqui, ó. Que enterrado, pelo menos eu não sou levado pelo furacão. Ai, Miami! Não tô entendendo essa animação. Você tá achando isso bonito, comadre? Sim, estou achando lindo. Beautiful! Não, não, não é não. Feio, né? Bonito também não. Eu não entendo. Pessoal que eu chegava nas prédicas e falava... Ai, Miami, você é lindo! É beautiful! É maravilhoso! Eu não tô achando, não. O meu rio é mais bonito. Eu acho lindo como o Brasil, pero muito diferente. Mira a areia, limpíssima. Mira a água, limpíssima. É igual, porém diferente. É lindo. Primeiro que eu tô entendendo porque tá falando assim. Sou brasileira, fala direito que o pai... Ele me linda, ele... Fala direito. Segundo, acho a mesma coisa, muito pior. Ah, isso aí é você que acha. Eu tô achando lindo, tá? Quer saber? Vou botar ali um pancadão, porque a gente não vai nem perceber que nós estamos na praia dos gringos. Opa, cuidado a altura, que a gente não tá no Rio de Janeiro. Acho que eu sou. Escuta essa, ó. Essa eu gostei, hein? Vai lá! Boa, né? Opa! Quando tu viu a praia vazia, a dança praia morta, nem de arrastar no Brasil, só praia vazia. Agora eu quero ver que tu vai gostar disso aqui. Quer ver? Não acredito! Você trouxe cerveja no avião? Umad, despachei! Botei no isopor, botei em gelo, taquei no sangue, ó! Pafu! Vem instalando! Ainda tá gelada! Por que você não comprou aqui, voltou pra gelar aqui? Chega aqui nosso, minha cracudia vai ficar como no ódio. Minha cracudia vai ficar com o óculos, não precisa pegar ou não! Ô, brindar! Tchim, tchim! Umad, corre! Corre! Corre que é a polícia! Corre! 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 Corre!